Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de estudos Palmas Homeschool. Eu sou a professora Mauricéia da escola Henrique Calone e venho hoje trabalhar com vocês a disciplina de PPT, certo? Essa é a nossa quinta aula. Ao longo da semana, várias professoras bem especiais estão preparadas para apresentar para vocês todos os nossos assuntos, uns assuntos bem legais, certo? Todos os nossos materiais você pode acessar com o uso de algumas plataformas. Na televisão, sintonize o canal 5.2. No YouTube, Palmas Homeschool. E temos a nossa plataforma educaçãopalmas.com.br. Educação. Não ponha a cedilha nem o tio, correto? Se você não tem acesso a nenhum desses canais, vá na sua escola, a sua unidade escolar, tenha as atividades impressas, você vai lá, busca, responda, entregue novamente para ser conferida pelo seu professor, mantenha sempre contato, esteja sempre estudando conosco, nos acompanhando, certo? A nossa aula de hoje, pesquisa e produção de texto, PPT, do terceiro ano, aula número 5. É um gênero textual. A gente trabalhou já cartas, poemas. Agora a gente vai trabalhar um tipo de gênero textual chamado injuntivo ou instrucional. Que palavra difícil, não é mesmo? O que é isso, professora? Você conhece muito bem, não com este nome, com outros nomes, mas você vai ver que no seu dia a dia, você vê muito disso, certo? Vamos então começar? O texto injuntivo, deixa eu escrever para você, para você ver, ou instrucional, eu vou mostrar texto, instrucional, isso já está dizendo, instruindo a você fazer alguma coisa, certo? Ele é mais um método, é um tipo de texto, não é igual ao poema que a gente estudou na aula passada, né? A carta, porque ele é uma explicação, é um método para você concretizar uma tarefa, uma ação. É um tipo de texto que leva você a uma informação, ele te informa alguma coisa, ele te instrui a fazer alguma coisa. Não é um texto que argumenta, tipo uma entrevista, não é um texto que narra, como uma história que faz a narrar, nem um texto de debate, mas é um texto que orienta, que transforma. Então o texto instrucional é aquele que instrui você a fazer alguma coisa. Mas e aí? Que tipo de texto é esse no meu dia a dia? Olha aqui, como você vê isso demais. Veja bem, focando aqui. O que é isso, professora? Olha só, você não vê muita receita na sua casa? Então, esse é um texto instrucional, injuntivo. Ele está te mostrando como você fazer, o que fazer e o passo a passo do que você fazer. Texto instrucional, ele tem o objetivo de controlar você. Ele vai te dizendo passo a passo o que você vai fazer. Ele impõe regras, ação e métodos para você realizar alguma coisa. As receitas, mostrando mais uma vez, ela vem com o passo a passo todo especificado. Veja bem, vem quais são os ingredientes, o modo de fazer, vem o tempo de preparo, vem quanto ele vai render. Então assim, é um texto que te mostra passo a passo cada um. Certo? Outro tipo de texto que você vê muito no seu dia a dia, que é um texto injuntivo ou instrucional. Veja bem. Alguém sabe o que é isso? A bula de um remédio. Você conhece, certo? Olha só, bula de remédio. Ele te diz como usar, quais os componentes que tem naquele remédio, para que ele serve, certo? Você conhece o texto instrucional muito bem no seu dia a dia. É a nossa bula de remédio, é a nossa receita, é o nosso manual de instrução. Você compra um celular, você compra uma TV, seu pai compra uma TV. Aí vem um manualzinho de instrução, sabe? Te mostra o aparelho, mostra cada cabo, mostra tudo o que você tem que fazer. Isso aqui é um tipo de texto instrucional. Ele está te dizendo como fazer e o que fazer, certo? Muito bem lembrado, não é? Viu que nome difícil? Instrucional é uma receita, é um manual de instrução, é uma bula de remédio. Isso é um texto instrucional. Nós vimos a carta, uma outra professora muito bacana. A gente viu o poema, que eu passei na última aula, que inclusive, quero até dar um oi, para os alunos que fizeram o poema e postaram no WhatsApp. Eu vi alguns, vi o da Valentina, vi outros. Muito lindo, fizeram a história, contaram tudo, ficou muito dez para vocês que estão fazendo as nossas atividades. Agora, olha bem na sua telinha que eu vou te mostrar esses slides aí. Vamos observar alguns exemplos de textos instrucionais. É esse que eu te mostrei agora. uma receita, um edital de concurso, quando se vai fazer um concurso, um Enem, uma coisa. Ele tem um texto instrucional, ele tem um edital, que ele vai te mostrar o passo a passo do que você tem que fazer para participar. Certo? Nessa aula de hoje, a gente vai ver leitura de texto instrucional, tá? Um texto injuntivo, instrucional. A gente vai fazer leituras, como você vai ler esses tipos de texto. Você tem que saber como montar um, como criar um. Então, primeiro a gente vai ver leitura, na próxima aula a gente vê escrita. Então, olha bem como é que é o espaço da receita. Observe. Vêm os ingredientes, depois vem o modo de fazer. Lá embaixo tem o tempo de preparo e tudo. Do mesmo jeito, é uma bula de remédio, que vem informações sobre o remédio, vem como você utilizar, o que faz mal e o que faz bem. Quais os efeitos que tem aquele remédio. Tudo isso são instruções que você precisa aprender. Então, hoje a gente está vendo o tipo de texto instrucional. Quer dizer, está te dando instruções, certo? E a gente tem também outro tipo de texto instrucional. Vamos ver? Olha aí, ó. Está vendo aí? Manual de instrução. Você está vendo? E se esse manual não tivesse letra nenhuma? Você conseguisse ler sem nenhuma letra. Você consegue? Aí nós temos dois exemplos. Cartilha de propaganda e manual de instrução. Está vendo aí? Dois exemplos. Tudo são textos instrucionais, certo? Agora aqui comigo, ó. Preste bem atenção. A leitura de imagens. Nós vamos falar de leituras de imagens dos textos instrucionais. Narrativas visuais. São imagens que dão ideias de história. Você vê uma imagem. Lembra que a gente trabalhou isso na outra aula? Eu mostrei uma imagem para você fazer uma história? Teve criança que fez. E meus parabéns. Nota 10 para aqueles. Que fez e botou no grupo do WhatsApp da escola. Muito lindo. Gostei. Parabéns. Então, assim, as ideias dão história. Geralmente, na hora que você vê a imagem, você já vai imaginando. É história em quadrinho, imagem de pintura, que provoca já uma ideia. Até manual de instrução tem ele só com imagens. Olha aqui. Foca aqui para mim. Opa. É do lado de cá. Observe. Esse é o manual de uma TV. Ele mostra passo a passo, peça por peça, aonde você encaixa algum. Não tem letras. Não tem palavras. E você consegue montar a sua TV só olhando. Isso são leituras de imagens. Narrativas visuais. É um texto instrucional. Ele não tem palavras. Mas você consegue entender que esse texto aqui, o que ele está te mandando. Qual é a ação que ele está fazendo. Sempre os textos instrucionais vêm em forma imperativa. Ele impera. Ele manda. Ele te diz o passo a passo do que você tem que fazer. Você olha cada imagem, certo? E ela vai te mostrando o passo a passo. Não precisa de palavras. Isso é leitura de imagem. Certo? Nós temos leituras de imagem e narrativas visuais. Nós temos leituras de balões. Veja bem. No texto instrucional, a gente tem a leitura de imagens. Leitura de imagens. Tem a leitura. Temos a leitura em balões. Em balões, quem lê muito história em quadrinhos, HQ, história em quadrinhos. Quem lê muito isso, sabe o que é leitura dos balões, certo? E tem também a leitura de letras. Leitura de letras, certo? A gente vai ver rapidão cada uma, certo? Então, se eu te mostrar aqui embaixo, olha bem nesse slide aí que eu estou te mostrando agora, essas fotos. Todo mundo conhece, né? História em quadrinhos. HQ, história em quadrinhos. Observa bem. Nessa primeira imagem, você vê a menina vem, que é a Mônica, né? A menina com uma malinha de primeiros socorros, porque o colega está machucado. O Cebolinha está machucado. E ele está gritando muito. Aí ela vai, em vez de botar o curativo no dedo dele, coloca na boca dele para ele parar de gritar. Com isso aí, só com essa imagem, na medida que você olha, você consegue criar uma história. Você consegue montar um texto, certo? Você vai lendo as imagens, só pela imagem que tem cada uma. Olha o segundo. Acontece o mesmo. O Cebolinha vê o Cascão chorando por causa do machucado, vai lá, pega o primeiro socorro, a malinha com remédio, aí tampa a boca dele para ele parar de gritar. Com isso, são leituras de imagem. Você vê a imagem e você sabe o que aconteceu na história. Certo? Isso em textos instrutivos. Eles estão te instruindo a fazer alguma coisa, a fazer uma história. Ok? No outro lado, olha aí. Leitura de balões. Observa. Cada balão desse aí tem uma função. Esse balão redondinho, só com umas setas embaixo, ele significa a fala da pessoa. Quando você vê esse tipo de balão na sua história em quadrinho, quando você vai montar a sua história em quadrinho, esse tipo de balão que você usa é para a fala. O outro balão que tem as bolinhas, como quem diz assim, ele está pensando, é tipo uma nuvem, está lá nas nuvens. É o pensamento. Quando o seu desenho, lá na sua história em quadrinho, estiver pensando, é esse tipo de balão aí que ele vai usar. Certo? Pensamento. Agora, se o seu tipo, se a sua historinha, o seu personagem vai dar um grito, olha o tipo de balão, esse vermelho aí, olha o tipo de balão. Quer dizer que está soando alto. Isso são leituras de imagem, gente. Cada vez que você vê uma imagem dessa, você já vai saber o que significa. A fala, o pensamento, o grito. O balão coletivo é para quando vários estão falando a mesma fala. O balão do cochicho, aí embaixo, é aquele monte de pontinho. Quer dizer, ele está cochichando, falando baixinho. Aí vem o balão de amor, para dizer que é carinhoso. O balão de ideia, olha aí, ele está pensando numa ideia, a lâmpadazinha. E o balão de xingamento, você esquece, tá? Eu coloquei para você saber, para não usar. Não use esse nome, não. Esse balão, não. Certo? Isso aí são balões que indicam leituras visuais. Toda vez que você for fazer o seu texto, a sua história em quadrinho, são esses tipos de balões aí que se usa. Certo? Eu fico esperando ver no WhatsApp as atividades que vocês fizeram. Vamos ver se você consegue fazer o manual de instrução? Mostrar para a pessoa ensinar. Você vai ocupar o meu lugar. Vai ensinar alguém a fazer alguma coisa. Uma receita, como tomar um remédio, ou um manual de instrução para montar, para jogar um dominó. Certo? Para jogar uma amarelinha. Use a sua imaginação. Vai ficar por sua conta. Quero ver no WhatsApp, viu, gente? Eu quero que chegue até em mim. Vamos aí, a turminha do terceiro ano, as grandes estrelas, mostrando o seu trabalho. Estamos juntos. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.